RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre conclusões para um teste T de duas amostras usando um intervalo de confiança. Este exemplo diz o seguinte. Iuna planta duas variedades de peras, Williams e portuguesa. Ela pegou uma amostra de cada variedade para testar se os valores calóricos médios eram significativamente diferentes. Aqui está um resumo de seus resultados. Aqui é fornecido os mesmos dados para ambas as amostras. Repare que acabou tendo o mesmo tamanho de amostra, mas não precisa ser assim. Agora, aqui, ao invés de ser fornecido um valor p, foi fornecido um intervalo de confiança. Iuna quer usar esses resultados para testar sua hipótese nula de que os valores calóricos médios são iguais versus a hipótese alternativa, ou seja, de que eles são diferentes. Suponha que todas as condições para inferência foram atendidas. Com base no intervalo, o que sabemos sobre o valor p correspondente e a conclusão com o nível de significância α igual a 0,01? Bem, pause o vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Vamos fazer juntos aqui agora. Lembre-se de que o intervalo de confiança é de 99%. Isso nos diz que, se nós construirmos intervalos de confiança 100 vezes, 99 dessas vezes vamos sobrepor com o verdadeiro parâmetro que estamos tentando estimar. Nesse caso, o verdadeiro parâmetro é a verdadeira diferença dessas médias. Agora, quando estamos fazendo um teste de hipótese, nós sempre começamos assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Sendo assim, assumimos que a hipótese nula é verdadeira. Outra forma de escrever essa hipótese nula é que, se as duas médias são iguais, isso é a mesma coisa que a diferença das médias ser igual a zero. E, já que estamos assumindo isso e temos um intervalo de confiança de 99%, então, 99 de 100 vezes que fazemos isso, devemos ver esse intervalo se sobrepondo com o que estamos assumindo como verdadeiro parâmetro aqui. Como esse intervalo, de fato, se sobrepõe a zero, se você subtrair 6,44 de 4, teremos menos 2,44. Logo, o zero está definitivamente no intervalo. Outra maneira de pensar sobre isso é que 1% das vezes não temos sobreposição com o zero. Se estivéssemos no 1% das vezes, onde não nos sobrepomos com a diferença assumida, então, rejeitaríamos a hipótese nula. Outra maneira de pensar sobre isso é que isso é menor que o nosso nível de significância, que é 0,01. Se nosso intervalo de confiança de 99% se sobrepõe com o µ das peras Williams menos o µ das peras portuguesas sendo igual a zero, isso significa que o valor p é maior que 0,01. Aí, nós poderemos dizer que o nosso valor p é maior do que o nosso nível de significância, porque esse é o nosso nível de significância. E, por causa disso, nós falhamos em rejeitar a nossa hipótese nula. Se isso não se sobrepuser com a nossa diferença assumida nas médias, se não se sobrepuser com o zero, então, estaríamos naquele 1 de 100 cenários. Nesse caso, o nosso valor p será menor que 0,01. Com o nosso valor p sendo menor que o nosso nível de confiança, nesse caso, nós rejeitaríamos a hipótese nula, e isso sugeriria que há uma diferença no valor calórico. No entanto, como falhamos em rejeitar a hipótese nula, não podemos concluir que há uma diferença no conteúdo calórico. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e 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 um grande abraço. .